Bom dia, pessoal! Bom dia! Estamos começando agora uma nova modalidade, um novo quadro que é chamado Amigos do Quadril. Em breve aqui já vamos entrar com o doutor Fabrício Benvenuti, que é urologista, e a gente vai estar conversando sobre os diagnósticos diferenciais relacionados à articulação músculo-esquelético com o doutor Fabrício Benvenuti. Daqui a pouquinho ele já vai entrar. Olha aí, pessoal! Já entrando o doutor Fabrício Benvenuti. Bem-vindo, Fabrício! Bom dia, Guzmão! Satisfação! Satisfação enorme estar contigo aí! Igualmente! Então, te apresentar o doutor Fabrício Benvenuti. Ele é urologista, né? E vamos fazer essa conversa aí sobre a relação do quadril com a articulação, o quadril com a urologia. E uma das coisas interessantes que eu já queria começar perguntando para o Fabrício, Existe algumas vezes, Fabrício, que a dor do quadril, o lugar mais comum que ela ocorre é na região inguinal. Mas algumas vezes ela ocorre na região inguinal e irradia para a parte testicular, onde às vezes os homens, assim, vão fazer revisão com o urologista e tal. E como que seria, digamos assim, algumas características se a origem da dor é de origem urológica para essa dor, por exemplo, no caso do homem na região testículo? Depois a gente vai falar outras dores, hein, pessoal? Então, fiquem atentos que a gente vai falar outras dores também. Vamos falar do rim e dor nas costas, mas vamos começar por essa parte aí da dor testicular. Que legal, hein, Guzmanon? Você já pegou um ponto aí nevrálgico. A dor no testículo, você sabe que ela não é uma dor simples de ser encontrada a sua causa. E muitos pacientes com essa dor tempos e tempos. É diferente, vamos dizer assim, tem dois tipos de dores, né? As dores agudas, que essa ninguém tem dúvida, né? Tá doendo ali e é ali mesmo, né? Vale a pena ressaltar que a dor aguda não há dificuldades. Você deve procurar o pronto atendimento, não retardar, porque pode ser desde uma torção de testículo, né? E se você, a partir de três horas, já tem perca de massa testicular e pode perder o testículo aí, principalmente a partir de seis horas de dor. Então, dores agudas... Nesse caso, é uma dor muito intensa, né, Fabrício? Muito intensa, pode vir até com vômito, com sensações fortes, mas, infelizmente, tem pessoas que ainda perdem testículo porque ficam postergando isso. A minha instrumentadora, inclusive, semana passada, ela falou Doutor Fabrício, não aguento mais, você agora começou aí nas mídias sociais. Dá esse alerta. Eu vi um menino que perdeu o testículo aí na semana passada e esse tipo de informação tem que ser levado adiante, né? Eu sei que não é nem o propósito nosso aqui, mas acho que sempre que tem essa possibilidade de levar informação relevante ao público, esse conteúdo tem que ser trazido. E é, principalmente, abaixo dos 25 anos, né? Desde crianças até os 25 anos, que acontece esse tipo de coisa. Mas não é só a torção, tem epididimita, inflamação, infecção, mas os quadros agudos, em geral, Guzman, eles são fáceis, que a pessoa acaba pela intensidade da dor e porque ela surgiu de repente, aquilo alerta, chama atenção e ela vai para um pronto-socorro. Ok, e deve ir mesmo. Vai para o pronto-socorro, não deve nem ficar esperando a vaga lá, ô, doutor Fabrício não tem vaga hoje, essa semana ele não tem vaga, não deve ser assim. Procura o pronto-socorro, descarta uma causa muito importante que pode levar até como consequência a perca de um testigo, ou algo assim, então vai para o pronto-socorro. Mas agora eu acredito que você está falando de outras dores, dores crônicas, aquelas que não são tão intensas, mas elas atrapalham, elas incomodam, tão insidiosas, assim. E já deixamos bem claro aqui, né, Guzmão? Se você tem dor, não está tudo certo, alguma coisa está errada. Perfeito. Certo? A dor é importante porque ela alerta a gente, ela chama a nossa atenção, mas ela não deve ficar ali. Se ela está ali, se você está convivendo com ela, está errado. Tem que procurar um médico. E você falou das dores que confundem na região inguinal. Poxa vida, hein, Guzmão? Vou falar contigo, porque a do quadril eu não sabia. A gente tem procura na urologia ali com dor testicular, que muitas vezes não é de origem urológica. Às vezes é ortopédica. Eu pensava mesmo na dor lombar, que ela irradia ali para a região inguinal também da dor. E outra dor muito comum, alguns urologistas até operam, eu já não opero mais, é a hernia inguinal. A hernia inguinal, ela desce ali no canal, às vezes ela nem chega a descer, ela só se insinua e fica batendo no nervinho. Isso dali gera dor, uma dor, vamos dizer assim, uma dor fantasma, uma dor irradiada, uma dor visceral, você não consegue localizar exatamente, mas ela aponta mais no testículo, mas não está ali. Perfeito. Sabe que uma grande dica aí para o pessoal, é a questão também, assim, se essa dor, ela tem uma piora clara com o movimento da articulação. Aí, em geral, nos ajuda um pouco a tentar diferenciar, né? Apesar do que a hernia inguinal, às vezes, no movimento, se a pessoa faz uma força de valsalva, de pressão abdominal, contração da musculatura abdominal, ela pode piorar também. Então, também é uma coisa que tem que ser feito o diagnóstico diferencial bem direitinho, né? Nesses tempos que vivemos hoje, né? O pessoal deixou de ir na academia, deixou de fortalecer a musculatura, isso daí tem sido mais frequente, uma dor até por fraqueza muscular de sustentação ou até por aumento do peso, né? Aumenta a barriguinha, acaba forçando ali no canal inguinal e dá dor. Então, a gente vê que as dores, elas são divididas entre as especialidades. E temos um monte de outras aí, hein, Guzmão? Temos muitas aí. Temos muitas dores que a gente divide. Muitos pacientes, muitas dores. Verdade. Na parte da coluna, em relação à região inguinal e a região perineal, usualmente são níveis mais altos. Felizmente, é mais raro, né? Digamos, compressões radiculares L1, L2, que pegariam mais a região perineal. E, felizmente, as hérnias e problemas lombares mais comuns é L4, L5, nas últimas vértebras. Então, até confunde menos. Mas é uma região que, quando a dor tem aquela característica visceral, dolente, profunda, pouco localizada, ela pode, às vezes, até ser difícil para o médico localizar, né, Fabrício? Sim. É importante. Eu sempre faço questão, Guzmão, acredito que você também faz questão de receber o paciente à porta. Eu já presto atenção desde o jeito que ele vem andando, tudo, né? Eu acredito que vocês mais ainda, né? Com a parte motora, aparece uma perna um pouco mais curta, já dá todo o desequilíbrio ali, né, nessa parte pélvica. E eu sempre tomei isso daí como uma lição. Você percebe o paciente, antes de falar com ele, você já está de olho lá e percebendo se ele tem alguma coisa que chama atenção. Perfeito. Às vezes, já chama atenção da gente e ele nunca se atentou para aquilo, né? Perfeito. Então, eu já quero deixar aqui bem claro duas mensagens que o Fabrício deu aqui para nós. O que ele falou ali, ó? Dor muito localizada, muito intensa na região testicular, procurar serviço de urgência o quanto antes, né, Fabrício? Especialmente num público de 25 anos para baixo que pode ter chances de torção testicular. Né? Perfeito. Fabrício? É, nas crônicas acaba que nos dá margem para mais investigação, né? E, Fabrício, eu queria te perguntar uma coisa que é dúvida também de muitos pacientes. A questão de dor renal, como é que são as características para a gente fazer uma comparação com a dor na lombar, né? Porque, às vezes, o paciente chega para mim, no caso, ou para ortopedistas da coluna, eu vou levantar para mostrar aqui e fala assim, ó. Estou com a dor no rim. Já põe a mão aqui na região das costas, né? Na região dos últimos arcos costais, assim. Então, como é que seria, digamos assim, na tua experiência, os tipos de dor renal que podem dar margem de confusão? Claro que tem a parte da aguda e a crônica também, né? Sim. E a dor renal, Guzman, ela é tão intensa, né, como a comparação dela é com a dor do parto, né? Imagina a dor de um parto no homem. Como que aí no Rio Grande do Sul é interpretado aí quando a dor é muito forte? É, pá, que dor! Como que é? É isso aí. Barbaridade, Tchê, né? Barbar, Tchê. Então, uma dor dessa, o homem já é mais frágil que a mulher, né, Guzmão? De natureza, o homem já não serviria. Não aguenta tanto. Não aguenta, não aguenta. E aí vem com uma dor imensa dessa, ela é uma dor aguda que a pessoa está do nada, está tudo bem, de repente, aquela dor já vem com vômito, com enjoo, já a sensação é que ela não quer ficar parada, daí já vem uma diferença da ortopedia. Quando a dor é ósseo muscular, a pessoa quer ficar paradinha, não é, Guzmão? Perfeito. E a cólica de rir, a pessoa não quer parar, ela dá movimento, ela não sabe nem que posição ela ficar, porque ela não para. E apesar... Na semiologia, a gente aprende, né, que é aquela dor que tu não acha posição de alívio, né? É. E essa dor, ela é muito intensa, principalmente no início da cólica. Por quê? Se você imaginar, apesar de a gente falar, é cólica, é renal, porque dói, sim, o rim, né, que está cometido por uma distensão da cápsula dele, e aí, porque o rim está produzindo urina. E aí, uma pedrinha que estava lá no rim, lá dentro dele, dificilmente dá dor, mas quando ela cai no canal, ali ela começa a tampar a saída da urina que vinha lá dos rins, né, aquele sangue foi filtrado, formou a urina, e iria para a bexiga. Só que está interrompido o canal ali, ou está parcialmente obstruído. Isso ali distende a cápsula e dá todos os sintomas de dor intensa. À medida que a pedrinha vai descendo, essa dor vai diminuindo. E as pessoas que toleram muito a dor é um problema também, porque às vezes ela vai tomando antifamatório, analgésico, em hospital uma vez, duas vezes, a pedrinha vai se acomodando lá embaixo. Lá, quando ela está entrando na bexiga, aí também confunde lá na região inguinal que a gente comentou, essa dor da pedra, às vezes, dói lá no testículo, dói lá embaixo, fica dando vontade de fazer xixi toda hora e parece que vai lá, mas a bexiga nem está cheia. Então, ela confunde também. Muitas pessoas chegam a perder o rim porque ficam com tanto tempo obstruído, ele para de funcionar. Lógico que isso demora um tempo, se não tiver uma infecção associada, pode demorar até 60 dias para isso levar à perca de função renal, mas se tiver uma infecção associada do rim, ali é fatal, às vezes. Então, são dores que não podem brincar. Impressionante aqui a qualidade da informação e importância, porque pode chegar até a ter uma perda de um rim se a pessoa fica tomando antiflamatório o tempo todo, tomando analgésicos e tentando ignorar um sinal que o corpo está dando que tem alguma coisa errada, né, Fabrício? Exatamente. Se está doendo é que algo está errado. Você não foi feito para ficar tolerando a dor por muito tempo, né? Fique atrás do motivo que está causando ela. Agora, um cliente que chega muito para a gente e nem esse é desperdiçado porque a gente conversa e ele também, mesmo indo para o urologista porque ele achou um ultrassom, às vezes ele tem uma dor lombar que não é tão intensa, e hoje é muito acessível fazer, por exemplo, um ultrassom, faz um exame de imagem e lá encontra uma pedrinha, alguma coisa assim, aí atribui aquela dor, aquele incômodo, aquele cálculo. Esse paciente já é muito comum, mas não é a pedrinha, a pedrinha é acusada de uma dor que ela não está causando. Às vezes é até difícil de convencer porque às vezes o paciente passou com o outro profissional que não tinha aquela informação, ele viu aquela pedrinha lá de 4 milímetros, o ultrassom, inclusive, deixar uma dica, mais uma dica que é importante, quando o ultrassom mostra uma pedra menor que 5 milímetros, não dá para ter certeza, inclusive, se é realmente um cálculo, porque imagens menores que 5 milímetros e cálculos, elas são confundidas, inclusive com gordurinhas da região ali do rim e que dão a mesma imagem, a única coisa é que ela não dá uma sombra acústica posterior, que dá quando é uma pedra, mas quando ela é muito pequena realmente não tem e não é por falha do executor do exame, é uma falha do próprio equipamento. Do próprio método, não tem uma resolução tão grande para definir isso. Exatamente. E a eleição para essa investigação inicial seria o ultrassom mesmo? Depende do quadro, se a pessoa está num quadro agudo que a dor você suspeita que esteja já no ureter, no canal mesmo, aí o melhor exame é a tomografia sem contraste, vai localizar. O ultrassom vê muito bem pedras nos rins e às vezes chegando lá na bexiga, só que tem algumas limitações, pessoas com um corte de gordura maior é mais difícil também, o ultrassom tem essa limitação. O ultrassom ele não vê o canal ali que é o ureter, a passagem entre os rins e a bexiga não é acessível ao ultrassom normalmente. Então, quando você está com clórica, a pedra está onde? Principalmente lá no ureter. Alguns sinais indiretos podem aparecer como a hidronefrause que é a dilatação dos rins. E aí você às vezes não enxerga a pedra mas tem um sinal de obstrução. Perfeito. Falando nisso, Guzman, vamos fazer o seguinte, hoje eu estou de coração aberto, na verdade eu sou de coração aberto, eu vou achar um jeito de mandar um material para o público que está assistindo, vamos bolar aí, eu tenho um material que os pacientes eu entrego, que tem muitas pedras, se tiver alguém que estiver ouvindo a gente nesse momento aí e tem problemas com recorrência de pedras, ah, tem muitas pedras, eu não sei nem o que fazer, porque o assunto é extenso, extremamente extenso, eu tenho até um vídeo falando por que que meus rins formam tanta pedra, lá no meu feed tem, e eu estou disposto a dar para quem estiver aí assistindo, mandar um direct, mandar o formulário, sei lá, alguma maneira assim, tem como, Guzman, você que tem uma experiência vasta com esse meio aqui. Tem como, olha só então, pessoal, o Fabrício tem esse material que é um material instrutivo com informações para as pessoas que tenham muitas pedras nos rins e ficam preocupadas com isso e gostariam de tomar uma atitude de algumas mudanças de estilo de vida, provavelmente, deve ter informações desse tipo, né Fabrício? Então pessoal, quem quiser receber esse material do Fabrício, só seguir lá o Fabrício no Instagram, manda o direct lá para ele, que ele manda um link para vocês desse material, para vocês cuidarem dos rins, porque pelo amor de Deus, é um órgão extremamente importante e que a gente quer permanecer com eles intactos aí até o final da vida, né Fabrício? Esse assunto é bem vasto, viu Gusmão? Acho que a gente trouxe bastante informação sobre isso, mas ele varia desde o tamanho da pedra, a localização da pedra, tem casos que não precisa realmente fazer nada e só as informações que estão nesse formulário já são ok para a pessoa. E tem outros que precisam de cirurgias, cirurgias endoscópicas, em diversas maneiras. Olha aqui Fabrício, a Luma Lima está falando aqui, doutor, minha irmã tem três crises dessa por ano, tem que tomar morfina para suportar, né? E aí ela pergunta aqui se pode ser caso de cirurgia. Em que casos que se recomenda cirurgia, Fabrício, para a remoção de pedras renais? Vamos lá, falando de rins, se ela tiver mais que nove milímetros, mais que oito milímetros, é bom procurar um urologista já para avaliar, porque daí vai depender da posição, aonde estiver ela, já pode haver uma necessidade de alguma intervenção. Pode ser desde uma liga de testa corpórea, dependendo das características, até as características da história do indivíduo, a gente vê tudo, o que ele come, o que ele faz, trabalho, onde ele trabalha, que tipo de situações que ele submete durante o dia, tipo de refeições, a característica do exame de urina, a gente já vê desde a DPH da urina, às vezes já vê os cristais ali, já dá indícios de que pode ser até tratado com algum medicamento, tem medicamentos, inclusive, que se dissolve, dependendo do tipo de cálculo, por exemplo, o diássico úrico é um que responde a isso, mas vai depender muito. Então, vamos dizer assim, tem pedrinha aí de nove milímetros para cima, oito milímetros para cima, procuram o urologista, agora, ao contrário, cinco milímetros para baixo, esquece isso, esquece isso, toma um ultrassom que viu lá e você está chamando que aquela dor é daquela pedrinha, para de acusar essa pedrinha que não é ela, não. Eu acho que aqui já fica até um recado para os ortopedistas, não vai colocar a culpa no rim aí porque tem alguma coisa menos de cinco milímetros ali e a culpa não é do rim, né? Exatamente. Perfeito. E de dores mais crônicas assim, da parte renal, Fabrício, tem alguma patologia que causam dores mais cronificadas? Olha, tem diversas, tem desde treitamentos anatômicos da ureter, estenose de jupi, tem às vezes anormalidades de vasos passando que dá uma certa dificuldade para drenar essa urina e aí a pessoa na hora que toma muita água ela senta uma certa dor porque filtra mais urina e dá dor. A outra informação é importante. Quando você está com cólica, com dor de rim, não adianta você ficar tomando muita água porque naquele momento o teu rim já está produzindo a urina destendendo a cápsula de um montão ali, você está com muita dor. Você vai encher de água ainda e ali você piora. Você já teve cólica renal, Fabrício? Graças a Deus não, mas eu consigo sentir a dor do paciente porque a gente vê nos olhos do paciente. Cara, eu já tive foi horrível e foi uma sorte demais porque assim, eu tinha trocado a passagem para voltar mais cedo de um congresso lá de Fortaleza e eu cheguei em Porto Alegre uma hora depois deu cólica renal e quando deu eu não tive dúvida do que era. Era tão intensa que eu olhei para minha esposa cólica renal me leva para o hospital gente. Na hora o cara sabe é impressionante é muito intensa. é compromisso não tem compromisso na frente que vale a mais. É muito intensa e eu não consegui nem dirigir falei para ela assim me leva de carro que eu não tenho nem condição de dirigir é impossível é muito intensa. E uma coisa interessante Oi, pode falar. Você falou de uma pessoa que falou aí que a parente toma muita morfina inclusive, né? Isso, chega a tomar morfina. Sabe que tem trabalhos hoje, Guzmão que mostram nos Estados Unidos inclusive tem um problemaço por causa da morfina com uso indiscriminado. É lógico que a morfina tira muita dor na hora que você faz não só a morfina como os derivados mas o melhor anti-inflamatório no momento o melhor analgésico no momento da dor aguda é o anti-inflamatório tem trabalhos mostrando que ele é tão eficaz quanto a morfina e ele tem como se diz assim ela ainda tem mais um benefício que é prolongar essa analgésia e ajudar desinflamando às vezes até facilita dependendo do tamanho da pedra facilita até a descida e a morfina infelizmente pessoas ficam dependentes dela e isso daí causa um problema de saúde pública também então tomar cuidado em chegar num hospital e já querer tomar morfina ou derivado da morfina isso daí pode gerar um outro problema perfeito e todos esses opióides às vezes que são mais fáceis até em farmácia tem que cuidar também como tu falou os Estados Unidos uma crise muito forte por causa de alguns derivados que são tão potentes mas que a parte aditiva dele também é proporcional uma coisa que me preocupa sempre Fabrício quando eu vou fazer cirurgias de prótese de quadril por exemplo são infecções urinárias de recorrência que é mais frequente a gente vê em mulheres e aquela mulher que tem a recorrência às vezes a gente tem que usar uma estratégia de uma profilaxia supressiva de uso do antibiótico até como é que funciona qual é o critério que vocês usam para eventualmente usar algumas estratégias desse tipo assim então é legal que você tem essa preocupação Guzmão porque a infecção urinária principalmente com prótese seja ela de qualquer natureza não combina infecção não combina e a prótese de quadril acredito que seja mais em idosos né e quando você pede um exame de urina ali você você vê uma infecção principalmente Guzmão já se for um homem e você tem infecção de urina quer dizer que tem coisa errada infecção de urina em homem principalmente ele não está eliminando todo o resíduo da bexiga ele não está urinando adequadamente e às vezes você não consegue nem tratar porque você dá um antibiótico mas aquela urina fica lá eu falo assim igual dengue na água parada fica fica podre a água parada a urina parada também e fica difícil de você tratar aquilo ali às vezes a pessoa não tem uma mixão adequada e aquilo ali dificulta você tratar em contrapartida tem outros problemas que enganam muito a pessoa idosa às vezes ela já tem uma alteração no rim que dá um exame de urina um principalmente o exame simples de urina que é o mais comumente pedido pelas diversas especialidades você vê lá e tem leucócitos abundantes e às vezes ele não tem nenhuma infecção às vezes é só porque o filtro o rim já está com a peneira meio esgarçada está passando células inflamatórias lá e às vezes tem que abrir mão de uma cultura para analisar isso daí não é importante e se na cultura mostrou realmente um agente infeccioso tem que tratar antes de colocar uma prótese você com certeza toma esse cuidado e às vezes a infecção não é tão fácil de ser tratada precisa de um tratamento mais do que o tratamento agudo precisa de um tratamento estendido ou com profilaxia com medicamento para evitar às vezes até para dar chance da bexiga se recompor e aí ela ter condições de combater infecções ou o princípio de infecções futuro e algumas vezes a gente tem que mexer até com a própria imunologia da pessoa dando medicamentos para melhorar a imunologia dele e avalia toda essa parte medicional se realmente está adequada porque às vezes a bactéria até é uma bactéria bobinha só que o problema é que já é um sinal que a pessoa não está urinando bem então precisa disso é importante e é o urologista que cuida desses casos a gente recebe sim ó não estou conseguindo tratar a infecção e aí entre esses dois casos o paciente que às vezes nem tem infecção é só um problema do filtro dele que está deixando passar os leucócitos e não é uma infecção tem outras coisas que dão inflamação e não infecção a pedra é uma delas também às vezes tem uma pedrinha que está lá entupindo ou que está causando um processo inflamatório local e no exame de urina 1 você acha que é uma infecção e não é só uma inflamação então o urologista faz toda essa distinção e é bom que o profissional não fique com essa dúvida na hora está na dúvida que tem a infecção vou pedir um parecer do urologista para avaliar a parte miccional para ver se realmente é infecção quando estiver tudo ok ele me faz uma carta e eu posso operar isso é muito importante é extremamente importante porque a infecção urinária de recorrência ela está ligada muito à infecção da prótese no pós-operatório precoce e até porque às vezes pode ser necessário sondagem hoje em dia a gente já não deixa mais sondagem permanente a gente faz sondagem no máximo de alívio justamente para tentar prevenir e diminuir riscos de infecção e o pessoal às vezes pergunta se precisa sondar felizmente a maioria não precisa entrou alguma pergunta aqui vou dar um salve para a doutora Fernanda Bousan nossa grande amiga doutora Fernanda legal que está por aí olha só interessante aqui o César R. Santos está falando que ele teve diagnóstico de hernia inguinal e do impacto fêmurocetabular com dor inguinal no testículo e lombar fez uma infiltração de anestésico teste no quadril mas as dores continuam será que o caminho agora é tratar a hernia? então olha que interessante como misturou quadril hernia inguinal e dor lombar então César só para te dar aqui um caminho o mais importante é tentar fazer a diferencial aí da parte da inguinal com a com a lombar porque se tu fez uma infiltração teste no quadril e não aliviou a dor então a dor pode estar vindo da inguinal ou da lombar aí eu acho que na maior parte das vezes o cirurgião geral com um colega bom ultrassonografista consegue tentar te ajudar nisso em relação ao tamanho da hernia e ver qual é o caminho de começar a tratar primeiro até né Fabrício exatamente é importante nesses casos fazer o exame físico com o paciente em pé até até o próprio ultrassom facilita em pé porque ela às vezes só se insinua e aí quando deita ela volta para trás e não enxerga ela e quando a gente faz a manobra a gente faz o exame físico palpando via escrotal bem no canal inguinal e quando a gente acerta o ponto o paciente está falando não é no meu testículo que está doendo você vai ver você palpa o testículo e daí ele percebe que não é ali e quando você palpa bem no anel inguinal onde está alargado com a própria hernia ali batendo no ramo genital do gênito femoral ali né ele fala nossa é que ele até se encolhe ele fala poxa aqui que é minha dor agora eu sei e aí depois que eu vou interesse ele fala doutor agora 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 você matou a charada é aqui mesmo agora está até doendo inclusive fica e ali para que dá uma percepção você dá uma cognição para a coisa o teu cérebro aprende ele porque ele estava tudo misturado ele não sabia o cérebro não sabia interpretar e quando você aponta o problema aí ele entende agora eu sei sim olha aqui eu quero te passar a AC Google doutor Fabrício muito humano e ótimo médico olha aqui já está interessada numa live sobre perda de urina ótimo vamos lá conversamos bem está interessado aqui é interessante essa parte que eu sempre costumo falar para o pessoal o nosso corpo ele tem toda uma fiação elétrica que leva essas informações e às vezes elas têm curtos circuitos e nos dão informações meio difíceis de interpretar como paciente então esses testes terapêuticos o exame físico que tenta provocar a dor que o paciente usualmente sente vai dando mais informações para o paciente para o médico eu tenho até uma informação eu não sei se essa informação foi de faculdade ainda ou se é da minha esposa que ela é fisioterapeuta e ela fala muito dores crônicas e aí você vai poder me ajudar até com isso também o irmão reforçando se realmente é isso mesmo a pessoa quando ela fica com muita dor por muito tempo uma dor crônica independente de onde é a causa dessa dor isso dali pode se tornar até um arco reflexo e a pessoa fica aquela dor ela já às vezes o problema que causava ela já nem causa mais mas ela já ficou um arco reflexo da dor e aí tem que até desmamar dessa dor aí crônica é um outro problema é uma matologia que acabam pegando perfeito aí eu trabalho com o doutor Renato Bender no consultório que ele é especialista em dor e intervenção em dor então assim a dor crônica ela modifica inclusive o segundo neurônio ela modifica a estrutura física do nervo onde fica mandando informação que não deveria com a presença da dor mesmo que o estímulo agressor tenha parado então às vezes tem tratamentos que são muito longos para desfazer essa essa nova fiação que se formou ali e que ficava dando essa informação de dor crônica e tem mais um tema interessante né Fabrício que nossas especialidades se cruzam que é extremamente importante aqui um alerta também que é a relação aí de câncer de próstata e o sistema músculo esquelético né o que que tu podia contar para nós aí aí eu já eu até lamento às vezes de pegar casos assim quando o câncer de próstata já começou a ser sintomático né tem sim e infelizmente quando chega nessa situação que chega a mais ou menos 5% dos casos dos pacientes hoje em dia graças a Deus isso tem diminuído porque o homem se deu conta de que precisa ir ao médico mas alguns ainda chegam com dores dores crônicas com dificuldades para urinar mas quando chega nesse nesse sentido já com esse quadro já tem metástase óssea realmente o câncer de próstata o principal problema dele quando ele dá metástase é a parte óssea vai para linfonodos e para os ossos principalmente lombar região sacral e ali pega também inclusive dá dores na região do quadril e tudo mais e aí eu acho que a bomba é para você né chega um senhorzinho lá com dores e você pensando que seja no quadril e vai ver lá vai fazer uma ressonância e tem metástase é complicado é complicado e eu até quero aproveitar o momento aqui e falar para o pessoal que se tiver uma dúvida e pode escrever no chat ou clicar no balãozinho que tem ali embaixo com símbolo de ponto de errogação porque quando clica naquele balãozinho e escreve a dúvida a gente consegue até colocar na tela aqui para o resto do pessoal ver aproveitar e dar bom dia aqui para o doutor Rafael Tavares do especialista em quadril também e aqui a Guile Gauch Jordão doutor Fabrício médico incrível suas lives são muito crescedoras o pessoal gosta de ti hein Fabrício ô Guzmão você sabe que essa é a minha primeira live inclusive viu Guzmão é mesmo primeira live eu nunca fiz live essa honra da estreia aqui comigo obrigado o nosso primeiro quadro aqui dos amigos do quadril hein você sabe que a primeira vez a gente nunca esquece seja para qualquer coisa com certeza isso vai ficar gravado na minha mente para o resto da vida porque a primeira vez a gente não esquece seja para qualquer coisa na vida né e a primeira vez eu comecei nas redes sociais Guzmão inclusive recentemente eu não tinha nem Instagram acho que comecei em setembro novembro algo assim comecei e percebi que esse tipo de comunicação o quanto ela é relevante o quanto a gente pode não tem limites né não tem limites a gente está conversando aqui se a pessoa entrar de qualquer lugar do país do mundo ela pode ter acesso a esse tipo de informação tem possibilidade de gravar isso daí Guzmão porque eu nem isso sei você sabe bem disso está sendo gravado aqui a gente está cuidando do tempo até para ficar dentro de um tempo que a gente consegue utilizar direitinho e eu quero dar um salve aqui também para a Su Sato tá ela entrou aqui a pouquinho olha só Fabrício a Su Sato ela faz um trabalho sensacional sabe ela faz um trabalho que ela tem um grupo que chama Renascimento Renascer me corrija o nome do grupo que é Renascimento Renascer que ela ajuda a levar informações de forma voluntária porque ela passou pelo problema de informações sobre pessoas que precisam de prótese quadril dando um apoio psicológico para essas pessoas ajudando no estímulo a elas que não é o fim do mundo é um renascer não é um fim é um recomeço e eu fico emocionado com o trabalho que ela faz de uma forma voluntária Grupo Renascimento obrigado em breve a gente vai fazer uma live com a Su também e aí essa questão é interessante Fabrício isso que tu falou das mídias sociais também é uma forma da gente fazer a nossa parte social de levar conhecimento de qualidade para o maior número de pessoas que isso pode estar ajudando uma informação específica pode ser muito importante para alguém muito interessante isso chegou uma pergunta aqui vamos ver se consigo botar na tela como é que funciona aqui pergunta se decanandrolona para lubrificação articular tem alguma correlação usa e baixou a dor aí a pergunta que eu faço aqui para o rei cênico se tu está usando a decanandrolona intramuscular ou dentro da articulação mas essa é uma droga aqui que correlata entre eu e o Fabrício que é um esteroide anabolizante né Fabrício que assim o uso indiscriminado também pode trazer problemas tá então o que ajuda na dor é aumento de força e da musculatura então às vezes o que o DECA pode ter provocado foi junto com o treino com musculação aumentado a força muscular e pode ter dado um alívio de sintomas tem alguns artigos que falam que essas drogas podem ajudar em dores articulares realmente tá mas não é a melhor estratégia levando-se em consideração outros efeitos potenciais colaterais tu deve ver muito disso aí também né Fabrício a parte de uso de esteroides porque pode levar problemas para o homem né ou para a mulher também eu falo os esteroides são solução também com certeza quando você está com deficiência deles eles estão causando sintomas principalmente eles são soluções provavelmente essa pergunta veio né a pessoa já tá até perdendo a massa magra por causa de falta de hormônio é uma solução mas o problema que a gente vê hoje não é esse daí o pessoal vai atrás do hormônio tentando facilitar uma 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 forma física é ou algo assim ela não sabe o problema que ela está entrando o nosso organismo ele é perfeito na sua constituição e a parte hormonal eu falo assim eu não me atrevo a ficar mexendo com o hormônio que está normal porque você à medida que você coloca um hormônio exógeno já não é perfeito já é sintético você faz ele externo o seu organismo que estava preparado para aquela testosterona no nível x de repente você começa a fazer suporte ali em 2x 3x e tem gente absurdamente que faz muito hormônio o seu organismo desaprende a formar a própria testosterona endógena o cérebro manda essa comunicação para os testículos falarem para de fazer que você está fazendo em excesso e ele pode desaprender e aí a pessoa fica dependente daquele hormônio para o resto da vida e não vai ser perfeito como era na constituição então as pessoas às vezes tentam entrar para isso com uma facilidade e arrumam um problema pode gerar infertilidade uma andropausa vamos dizer assim precoce depois que ela vai então o hormônio mexe quando ele está com deficiência aí vale a pena o rei serico aqui ele complementou a informação e aqui já quero dar os parabéns para ele ele faz acompanhamento com endócrino e faz a reposição de texto e acrescentou o deca por relatos de melhor articular e realmente tem vários artigos de melhora de dor articular com uso do deca deca então assim parabéns que ele está sendo acompanhado eu fico mais tranquilo porque eu fiquei preocupado que pudesse ser um uso em função de orelhaço na academia então assim parabéns para o rei serico o pessoal mandou mais uma pergunta aqui vamos ver olha uma pergunta que também da nossa área correlata aqui não tão diretamente aqui mas também que nós temos informações que podem ajudar ela a Sandra asberg bom dia fiz a teque que é a tropastia total do quadril esquerdo há oito meses e teve trombose posso fazer reposição hormonal por ter tomado xarelto lá naquela o problema Sandra não é o fato de ter tomado xarelto porque ele foi o tratamento para trombose o problema foi ter tido trombose que te coloca numa situação de um risco potencialmente aumentado né Fabrício exatamente todo o hormônio ele aumenta também a quantidade de hemoglobina e favorece um pouco da a a a cordulação né é lógico a pessoa fez uma cirurgia teve uma trombose por causa de uma cirurgia foi exposta aquilo ali ficou mais sujeito aí mas sempre que há necessidade de fazer uma reposição hormonal a gente tem que tomar muito cuidado sim alguns casos a gente prefere usar outra abordagem né entra aí o vascular em jogo né a gente conversa com outros porque hoje o conhecimento ele é muito vasto e e não dá pra pra gente ficar achando que só a informação que a gente tem é suficiente às vezes preciso do colega que trabalha só com aquilo que trabalha com anticoagulante trabalha com trombose mais exato será que tem uma varízes tem algum outro problema que está ali relacionado será que foi somente a cirurgia a postura naquele ato cirúrgico tempo cirúrgico a gente sabe até cirurgias plásticas tem esse problema né é a pessoa que está toda bem de saúde vai lá e tem uma trombose é possível está inerente ao procedimento perfeito e eu gostei muito do que tu colocou e eu acho que isso aí tem que ser estimulado na medicina que é o profissional ter humildade quando tem algo que ele não sabe pensar o seguinte olha a gente quer o melhor para o paciente então vamos ouvir mais uma opinião vamos falar com um colega vascular que está muito acostumado com a trombose como tu colocou e vamos unir essas informações então assim o fato de ter trombose não é uma contraindicação absoluta até porque os tipos de tratamentos hormonais são múltiplos né Fabrício tem vários tipos de hormônio e vários tipos de tratamento é uma pergunta muito ampla mas eu poderia dizer que não é uma não é uma contraindicação absoluta mas a gente tem que estipular o risco ver o tipo de trombose que a pessoa teve a extensão tem diferentes na nossa área a gente tem trombose da poplite só na panturrilha tem um significado se foi uma trombose que foi até a raiz da coxa pegou mais uma extensão maior ela tem um outro grau de risco também né então olha só que interessante o Rei Serico comentando que ele tem legperts né que é uma doença da infância que afeta a articulação do quadril por isso que ele estava perguntando lá maravilha tu vê que as pessoas aqui tem suas dúvidas aí né Fabrício que bom que bom que a gente pode estar fazendo esse encontro aqui e tirando algumas dúvidas né e muitas pessoas aí que vão ver esse conteúdo todo tentem conseguir ajudar uma pessoa já valeu muito a pena né Guzmão verdade verdade ó pessoal já quero fazer aqui o pedido pra vocês já sigam o doutor Fabrício bem-vendo hoje lá no Instagram dele né que é só clicar ali na bolinha e seguir ele e o Fabrício também tem conteúdo muito legal no canal do YouTube olha o doutor Marcos Ziegler aí Fabrício ó que beleza doutor Marcos Ziegler a gente estava falando até da diferença de diagnóstico diferencial entre coluna e dor testicular quando vem da coluna quando vem do do sistema geniturinário aí ó maravilha e o que que em até pra voltar um pouquinho naquele assunto importante que a gente falou Fabrício da parte da suspeita de se há de próstata como que se apresenta inicialmente o quadro pra gente botar um alerta aí pra os homens até né como que ele o que que ele tem que o que que ele tem que suspeitar que alguma coisa tá acontecendo errada não quer dizer que seja câncer mas suspeição que algo tá errado pra ele procurar avaliação urológica nesse quesito Guzmão eu acho que o recado é mais embaixo é antes que comece um problema antes que comece um problema um homem a partir dos 50 anos ou se tiver pai ou irmão com câncer de próstata começa aos 45 anos já procure independente de sintoma porque quando surge o sintoma já já é tarde pro tratamento precoce e ali você já perde um monte de terapias lógico que sempre tem o que fazer até pra aquele caso que chegou contigo lá com dor no quadril e na verdade ele estava com metástase óssea ainda tem o que fazer hoje é bem amplo hoje temos bloqueios hormonais hormonoterapia quimioterápicos excelentes né bloqueador de receptores tem uma infinidade de coisas aí já chama aí o oncologista pra história também mas resolve e ainda dá pra viver mesmo numa situação dessa falar nossa esse é o fim da vida já tá pra morrer e vai não mesmo nessa situação dá ainda em casos levar até 5 anos a prolongar a vida da pessoa ali que se ela não fizesse tratamento já realmente poderia morrer em breve então o recado pro homem em geral aí não espera aparecer um sintoma de próstata bom o urologista começa a acompanhar um homem aos 45 ou 50 anos 45 aqueles que tem histórico familiar e os 50 aqueles que não tem e a partir dali sempre vai ter no consultório desde a avaliação da micção como que está a avaliação miccional porque é um problema que não é agudo é um problema insidioso muito lento às vezes a pessoa só está agotejando ali e acha que está tudo bem ela acostumou com aquele problema né então quando você começa com o urologista mais precocemente ele vai cada consulta vai analisando a sua micção e vai pontuando e deixa ali marcadinho o passar do tempo ele vê nossa mas você não tinha isso ano passado agora você tem e vai percebendo então a gente pega o problema no começo na fonte e ali é muito mais fácil então esse é o segredo para câncer de próstata eu acho que esse é o recado bom para a parte dos testículos que faltou eu acho que vale a pena o homem se autoexaminar também a mulher faz o autoexame da mama o homem deveria fazer o autoexame da genitália e dos testículos os 15 anos em diante é importante ver se tem alguma bolinha se está aumentando de volume ó realmente aqui tem uma uma coisa estranha ele não precisa saber o que é mas ele precisa saber que está diferente ou está tudo normal começou lá 15 anos 20 anos todo mês ele faz lá uma palpação mais cuidadosa isso daqui eu não tinha para não acontecer o que já aconteceu no meu consultório a pessoa chega com outro problema você vai examinar e fala nossa tem um humorzinho aqui já no testículo aqui você não percebeu não mas isso aqui já está há algum tempinho aqui não percebeu então o autoconhecimento é importante e se a pessoa não palpar e procurar alguma coisa ela não acha às vezes perfeito ó o doutor Ziller perguntando aqui se o exame de toque ainda é o teste principal para a C.A. de próstata eu fiz um post sobre isso a gente não diz que ele é o principal eles são complementares sim algumas informações somente com o PCA não é possível por exemplo o volume prostático a textura da próstata até quando está tudo normal para você anotar lá no começo do segmento com urologista no prontuário as características iniciais eram assim depois passou anos e anos cinco anos passou e o negócio mudou ali tem para comparação então o toque ele é fundamental ele não diagnostica mais o câncer de próstata que o PSA não isso não é uma verdade é um mito mas eles são complementares e devem ser utilizados sim perfeito e aqui eu vi uma pergunta aqui ó deixa eu botar aqui na tela a pergunta ó a Núbia Soares tem algo a ver após anestesia ficarmos com dificuldade em segurar o xixi bexiga fica solta ela botou interrogado aqui Fabrício então tem tem dois fatores aí é primeiro que quando você está sendo submetido a uma cirurgia tem uma hidratação uma anestesia aí já chamou um outro profissional aí para conversa um anestesista ele está lá ele está hidratando ele está fazendo todo o cuidado do paciente ele mantém todo um suporte hídrico muitas vezes essa vontade excessiva de fazer xixi após uma cirurgia é apenas por causa de uma hidratação a mais mas tem outro fator também às vezes é feito uma hackeanestesia para fazer a cirurgia às vezes usa derivados morfínicos e isso pode dar dificuldade para urinar às vezes a pessoa sai de uma cirurgia e não consegue urinar tem que até passar uma sonda de alívio depois posteriormente né tem isso também e a própria anestesia que enfraquece essa musculatura esse arco reflexo ainda fica meio abobado ali depois da anestesia e realmente muda muda sim legal ela não informou digamos assim quanto tempo depois né mas eu imagino que seja num período pêrio poucas horas aí talvez um dia até depois que às vezes pode acontecer maravilha Fabrício olha aqui ó dias depois aí não é muito comum né Fabrício então às vezes acentuou algum outro problema né às vezes a pessoa não 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 tinha um problema em si não foi sondado distendeu muito a bexiga sempre que você distende muito a bexiga uma distensão acima de 600 ml de distensão você não deve ficar segurando a bexiga muito cheia e às vezes num processo cirúrgico que achou que não fosse necessário sondar durou um pouquinho mais a hidratação foi muito longa estendeu um pouco a bexiga e a inervação ela pode ficar um pouco comprometida assim e como todo nervo ele tem uma certa dificuldade de regeneração e pode se prolongar um pouquinho mais sim pode demorar um pouquinho pra voltar aí aí já precisa de um questionário mais amplo individualizar o caso mas pode sim claro maravilha e tem outras coisas viu Cosmo pode ser às vezes ela me atentei pra um outro caso faz um procedimento cirúrgico é muito comum olha mais uma importante uma importante relembrança a pessoa sai de um procedimento cirúrgico e pra evitar a dor é muito comum um anti-inflamatório o anti-inflamatório ele queira ou não ele irrita também a parte visical muitas pessoas começam a ter interatividade e sensação de irritação parece que a bexiga tá cheia vai lá e nem tem muito às vezes é só por causa do anti-inflamatório ou às vezes um corticoide fica aí 20 dias no organismo e aí prolonga também né a medicação o corticoide feito por algum motivo ali pode perdurar uns 20 dias ainda daquela sensação de irritação da bexiga e realmente não é um problema em si só que dá uma sensação de que tá com a bexiga cheia mas nem está é só a percepção neural maravilha ó estamos chegando perto aqui de uma hora a gente quer deixar o limite em menos de uma hora pessoal pra gente poder conseguir colocar o vídeo lá no Instagram pra vocês assistirem depois verem suas dúvidas aqui eu recomendo se vocês estão tendo alguma dúvida do sistema geniturinário encaminhe aqui pro doutor Fabrício Benvenuti que é urologista mandem lá no Instagram dele que isso inclusive estimula o Fabrício pra saber quais são as duas que vocês estão tendo pra fazer conteúdos específicos do que vocês querem saber e ele também tem um canal no YouTube que é sensacional então acompanhem lá pra tirar essas dúvidas direitinho e ter mais informações de qualidade né Fabrício um principiante tô indo um principiante mas quero ir longe eu não me acomodo não maravilha e cada vez pretendo melhorar essa comunicação hoje eu consegui ver aí que a própria live é um conteúdo extremamente importante agora eu vou tentar utilizar esse sistema aí mais vezes viu Gusmão maravilha conversa contigo é esclarecedora demais e lembrando também que o Fabrício tem um um informativo sobre quem tem pedras nos rins e quem quiser receber esse informativo pode mandar um direct lá pro Fabrício que ele vai mandar um linkzinho pra vocês baixarem essas informações que pode ser extremamente importante pra vocês melhorar a vida de vocês e diminuir a chance de ter uma cólica renal né Fabrício isso aí isso aí eu não garanto responder hoje porque hoje à tarde tem uma nefrectomia parcial pra fazer laparoscópica aí amanhã tem duas robóticas vou pra São Paulo amanhã tem duas próstata maravilha mas no domingão eu limpei em fazer isso aí pode ficar acossegado se vai receber jóia Fabrício muito obrigado de coração por participar aqui dessa live comigo garanto que isso aí vai poder ajudar várias pessoas eu vou deixar no meu Instagram e vou mandar pra ti pra que tu ponha no teu Instagram também se o Instagram não deixar por causa do tamanho aí tu pode botar no teu canal do YouTube combinado? maravilha ótimo foi muito bom agradeço o público aí também espero que tenha sido bem relevante pra todo mundo que tenha realmente não gastado o seu tempo mas de uma certa maneira usado esse tempo aí ao seu favor e que tenha sido bem válido né Guzmão? não com certeza com certeza a gente levando as informações aí pro pessoal ajudar na sua família a si mesmo né então assim essas informações são sempre bem valiosas aí o pessoal tá mandando assim isso é outra coisa que tu vai ver né Fabrício o carinho que tu recebe das pessoas ao vivo na live é uma coisa muito bacana né então também dá um feedback instantâneo pra gente o agradecimento as perguntas o carinho do pessoal e é uma coisa que estimula a gente a continuar fazendo conteúdo de qualidade ajudando cada vez mais pessoas bom demais meu amigo muito obrigado fiquei honrado de ter feito a primeira live contigo e terão mais aí no futuro né Fabrício? com certeza gostei muito bom muito bom beleza brigadão Guzmão obrigado por essa oportunidade incrível viu muito bom unimos aí o sul do Brasil com o sul do oeste aí né nessa live o Rio Grande do Sul com o Campinas e difundido pro Brasil inteiro aí pra quem quiser essa informação preciosa tá disponível aí maravilha um ótimo dia e um excelente final de semana Fabrício igualmente Guzmão um abraço a todos até mais tchau tchau tchau